É hora de dica feminíssima por aqui e eu vou falar do comércio de carnes Alfredo. A gente sabe que para fazer uma comidinha gostosa, maravilhosa, que agrade a todos, tem que ter ingredientes maravilhosos para usar. E o comércio de carnes Alfredo não falta na minha casa, porque são carnes de primeiríssima, cortes maravilhosos. Alfredo está há 60 anos do mercado aqui no Rio Grande do Sul e sabe tudo de carnes. Com Alfredo a gente compra a carne fracionada exatamente como nós queremos e também sempre tem promoções. Todos os dias o Diego, que é proprietário da Alfredo, coloca no Insta da Alfredo as promoções do dia, então tem que ficar de olho no Insta da Alfredo. A gente coloca aqui no Feminíssima também, para vocês estarem por dentro de todas as promoções. A Alfredo tem uma boutique de carnes da Ramiro Barcelos, que tem tudo, tudo para o churrasco e muita coisa para a gente trazer junto para preparar aquele jantar ou aquele almoço maravilhoso. Você encontra queijos, vinhos, enfim, muita coisa, além de tábuas personalizadas maravilhosas. Quando a gente vai na casa de alguém, quer levar um presente, um vinho, uma tábua, enfim, lá na Alfredo a gente acha. A Alfredo é a única carne que entra na minha casa, porque além da qualidade, ela tem preço de distribuidor, ou seja, o melhor pelo menor preço. O que é que é isso? Qual mesmo?